Olá, a ministra da Cultura, Ana de Holanda, anunciou há poucos investimentos para 2012 no Plano Nacional do Livro e Leitura. O repórter Adilson Macellari acompanhou tudo e tem mais informações. Olá, Adilson. Olá, Lúcia. Estamos de volta aqui no Ministério da Cultura, onde a ministra Ana de Holanda acabou de anunciar os recursos, a liberação de recursos de R$ 373 milhões para este Plano Nacional, que vai aí provocar bastante inclusão cultural no país. Ministra, é um valor considerável na área da leitura, da literatura? É, da leitura, literatura, das bibliotecas, enfim. O trabalho está seguindo o Plano Nacional do Livro e Leitura, que é do Ministério da Cultura junto com o Ministério da Educação. Ele foi assinado pela presidenta Dilma em setembro do ano passado. Então, estamos trabalhando intensamente voltados para incrementar essa área, com livros populares, com prêmios para literatura, com prêmios de incentivo à leitura, agentes de leitura, porque, no nosso entender, o Ministério da Educação desenvolve um trabalho muito intenso na formação da leitura, do leitor na escola, aprender a ler e tudo mais, os primeiros textos. Agora, o estímulo à leitura, você tem que fazer à parte, porque se não formar o leitor na infância, na adolescência, ele não vai ser um leitor. Ele vai ser, pode ser um leitor funcional, pode ler as informações básicas, mas eu fico lembrando de um texto do professor Antônio Cândido, fantástico, que ele fala do direito à literatura, que ele fala que é um direito como a limitação, como todos os direitos humanos. É o direito à literatura, a poder ler, a poder sonhar, a poder pensar um pouco mais adiante do que só as nossas obrigações. Então, é uma necessidade humana mesmo que as pessoas têm para poder sentir mais criativas, mais fortes, mais bem formadas. Então, a gente tem que estimular esses programas, a frequência de bibliotecas, tem que criar bibliotecas em todos os lugares, tem que fazer livro a preços acessíveis para que toda a população possa ler, enfim, para que ela sinta o quanto é importante todo dia ler um pouquinho, ler alguma coisa que não esteja nas suas obrigações normais, que seja pelo prazer da leitura. A cultura também é alimento para a alma, não é, ministra? Exatamente, é de peso, é isso. E é um alimento também para você poder olhar um pouco mais adiante, quer dizer, a informação básica vem na educação, mas a capacidade de refletir mais, poder refletir, questionar, analisar com seus próprios conceitos o que você leu, fazer alguma outra leitura a mais, você vai desenvolvendo a partir da cultura. A maior parte desses recursos, a gente viu que vai ser destinada para a construção de novas bibliotecas e reformas de muitas delas. Isso a gente, pode se dizer que é uma forma de estimular a inclusão cultural no país? Exatamente, porque muitos municípios não existem bibliotecas, ou as bibliotecas são longe, até está indo em regiões onde são regiões carentes, onde a população tem uma dificuldade de ter acesso ao livro, quer dizer, a população de classe mais abastada vai ter condições de comprar e tudo em casa. Tem gente que não tem essas condições ainda. Então, a biblioteca pública, onde ele possa ter acesso à internet, à interação, bibliotecas mais leves, bibliotecas onde tenha também outros atrativos, existem também outros atrativos para que a pessoa goste de frequentar uma biblioteca. À medida que você começa a frequentar, você vai gostar, poder pegar livro, trocar livro, levar emprestado para casa, devolver, passa a ser um espaço da população. É muito importante. Obrigado, ministra, pela entrevista e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada a você. Terminamos aqui a entrevista com a ministra Ana de Holanda. É importante lembrar que no portal do Ministério da Cultura, na internet, já estão disponíveis alguns editais, outros vão ser lançados, com vários programas para que possam ser feitas parcerias com o Ministério da Cultura, para iniciativas de literatura e na área do livro, enfim. Lúcia. Obrigada, Dilson. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada, Dilson.